Música Encontrar uma bandeira do Brasil pelas ruas de Londres não é muito difícil, mas esse espaço aqui é diferente. Um lugar completamente montado para ser a vitrine do país e dos Jogos do Rio em 2016. Aqui há várias exposições. Nessa aqui, por exemplo, a artista plástica Laura Lima transformou cadeiras do modernismo clássico universal em cadeiras de rodas. A Casa Brasil foi inaugurada em julho no início das Olimpíadas e encerra as atividades agora nesse fim de semana com o fim das Paralimpíadas. De Londres, Ana Gabriela Salles.